Quando saímos em projeção astral, podemos sair em lugares específicos, longe do corpo? Como funciona isso? Ou só não lembramos do momento da saída? Olha, tem muitas coisas, tem muitas formas. Tem muitas pessoas que começam a ter lembrança quando já está longe do corpo, está em uma cidade, está em algum lugar. Tem pessoas que simplesmente deitam, saem da cama, veem ele deitado, tudo bonitinho. Eu vou contar uma história para vocês. Quando eu comecei na minha fase adulta, com 17, 18, 19 anos de idade, voltar a ter projeção astral, consciente, aí as pessoas vinham me buscar. Os espíritos vinham me buscar, eu deitava, eu saía do corpo, eles já estavam lá da minha cama me esperando. Eu pegava pela mão e saía. Só que eles saíram um puta pau, sabe? Aí chegou um dia, que a dona Angélica foi me buscar, é uma espírita que buscava eu, uma brasileira. Ela se chamava Angélica, eu chamava de dona Angélica. Eu era jovem, ela tinha uns 60 e poucos anos, ela aparentava assim. E um dia, ela estava no meu quarto, eu morava lá no bosque do Jequitibás, ainda lá em Campinas. Ela me perguntou, falei, dona Angélica, faz o favor, vai. Faz o favor, eu quero ver devagarzinho a saída. Ela fica meio assim, tá bom, porque ela tem pressa de fazer as coisas, sabe? Então a gente foi saindo devagarzinho, passa pelo teto, toda aquela sujeira do teto da casa, sabe? Aquela meleca que tem tetos antigos, né? Sujo pra casa, cê tem, né? Aí depois saiu pelo telhado. Quando a gente estava assim, uns 10 e meia do telhado, foi embora o meu pau. Não tem muito tempo pra perder, vamos fazer tal coisa. Ele me levava dos lugares programados pra me ensinar. Tinha todos os caras do astral, tinha tudo programado. Onde ia levar eu, o que ia mostrar pra mim, o que não ia mostrar, o que eu ia aprender tal dia, tal. Foi ela também, o senhor me levou lá pra Índia. Bom, Armin Sratman lá. Ela que me levou. Ela me levava num monte de lugar. Um dia ela me levou numa festa universitária. Então, é, uma festa universitária. Você vê que tem ninguém bebendo, casal se beijando, nem via no dedo daquele lugar. Tantas bobagens tinha. Não vou nem falar o resto, né? Pra não ser indelicado aqui com os meus ouvintes. Meus telespectadores, né? Então, olha que interessante. Eu vou contar uma cena pra vocês, que foi, nesse dia, foi muito interessante, foi diferente. Chegou eu e ela, a gente ficou assim, uns 20 metros acima da casa, olhando toda a festa. Era uma casa grande, que eu tava tendo uma festa de estudantes ali, universitários, todo mundo bebendo, tal, tal. E aí, ela falou assim, vamos entrar lá, né? No meio dessa bagunça. Mas assim, quando a gente chegou, foi chegando perto, ela falou assim, agora vamos, vira, fica deitado. A gente tava em pé, né? Ela falou, vamos deitar. A gente deitou, assim, mais ou menos uns 30 centímetros da cabeça das pessoas. E a gente foi, como se fosse super andando, andando pelo corredor, acima da cabeça das pessoas, pelo corredor. Se a gente fica em pé, a gente tem que cruzar as pessoas, se arrastar nas pessoas. Aí a gente vai sair tudo sujo, aoricamente. Então, a gente foi de peixinho, assim, acima da cabeça, nos corredores, andando, entrando nos condos, observando tudo o que tava rolando. Inclusive, até vendo os espíritos que estavam naquele lugar. Que eram atraídos pra aquela situação, pra aquela condição. E ela me explicava tudo. Olha, você tá vendo esse casal? Olha a energia, assim, desse cara. Olha a aura dele, né? Ele é uma boa pessoa, mas quando ele bebe, o corpo dele se estraga, tal, sabe? Olha aquela menina, você tá vendo aquela aura, daquele jeito? A excitação sexual. Ela me explicava tudo, quando uma pessoa tava sexualmente excitada ou não, se a pessoa tava se sentindo atraída pelo outro ou não, o que que parecia na aula, como se mostrava. Então, as aulas eram muito interessantes. Entendeu? Ela me explicava tudo. Até hoje, ela é muito minha mestra. E o mestre Kwan que deixou ela pra cuidar de mim, porque ela era brasileira. Sabe? O chinês é toda aquela formalidade do chinês, que é diferente da gente, no sentido, assim, né? Então, ela ficou muito pra me levar nos lugares, assim, aprender essas coisas básicas, né? Pra gente que tá aqui, né? Mas pra eles, isso é, né? Aí, aos poucos, eu fui me levando, né? Até a época, os ETs passaram a vir me buscar, e aí, eles me levavam lá, dentro das bases operacionais dele. É muito legal. Até um dia, os ETs me levou pra segunda viagem. Segunda viagem é plano superior, porque você não pode ir com o corpo astral, o seu normal. Então, eles levam você num departamento, você deita numa maca, tem uma puta tecnologia, eles dão uma segunda saída. Deixa seu corpo astral deitado lá, você dá uma segunda saída, aí você pode ir pra lugares onde é mais difícil ser acessado sem a ajuda desses caras. Aí você vai ver bases operacionais, alta tecnologia, naves extraterrestres, que parque, chega, de tudo quanto é lá da galáxia. Aí você vai sentir o quanto a gente tá nas trevas aqui. O quanto a gente não sabe nada quando tá encarnado aqui nesse mundo. O quanto a gente não sabe nada quando tá encarnado aqui nesse mundo.